Fugou, vai... Pô, eu vou dar da aí pra ele, não posso? Olha a play, olha a play. Meu, ós cagado. Caralho! Isso aí eu vim. Óbvio, que é o... Mano, puta que o pariu, velho. Reseta e vai pro outro lado do mapa. Vou resetar, mano. Vou resetar. Que isso, mano. Ué, é normal o teu mid estar 0,2 em... Um minuto de jogo?